Juízes e assessores de Mato Grosso receberam capacitação para lidar com desafios relacionados a questões de gênero no Poder Judiciário. O curso foi promovido pela Escola Superior da Magistratura do Estado. Maritza Fonseca. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero foi tema deste curso promovido pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. A capacitação, com duração de três dias, reuniu magistrados, militares e assessores com o intuito de analisar e debater questões de gênero no âmbito do sistema de justiça. Todos os julgamentos em que existam mulheres é necessário que essa perspectiva de gênero seja aplicada. A juíza Amine Haddad, pós-doutora em Direitos Sociais e Ações Coletivas pela Universidade de Salamanca, e o juiz Jamilso Haddad, mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foram os formadores deste curso. Nele foram apresentados conceitos relacionados ao tema, como estudo de casos e limites dos direitos e abusos. Nós temos que tratar de maneira humana aos jurisdicionados, um olhar acolhedor, uma compreensão que não conseguiram resolver pelos próprios esforços as suas questões. Então, a apasticação social é uma eterna busca do judiciário. A resolução número 492 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Um guia para magistrados e magistradas para garantir acesso igualitário de gênero à justiça, além de outras medidas. E o curso abordou diferentes perspectivas sobre a importância da aplicação do protocolo. É importante que todos possam ser respeitados em suas dignidades, que são dignidades inerentes ao humano. Então, o papel é que haja consciência social, que haja consciência pública para combatermos esse terrível mal que é a discriminação, que é a violência de gênero contra meninas e mulheres. Espero que todos os juízes ali e seus assessores que também estão fazendo possam aprender, possam participar e possam julgar com essa perspectiva. Obrigado.